Na missa das oito, aos domingos, teremos o momento da catequese, durante a celebração. Hora vai ser nas homilias, horas depois da comunhão, então isso vai ser dinamizado dependendo do tema, né? E sempre com um tema bíblico. Então, assim, semana que vem teremos São Pedro e São Paulo na festa, né? Festa São Pedro e São Paulo e futuramente outros temas. Depois vem a festa da paróquia, né? Nossa Senhora da Glória também teremos um bom tema para trabalhar. E quem não tem internet, como vai participar da catequese? O povo que mora nas comunidades rurais, como vai acontecer? Boa pergunta, padre. Todo mundo, a catequese é para a paróquia toda. Então, nós vamos fazer uma ligação. Alguns já devem ter recebido alguma ligação de uma catequista, durante essa semana, inclusivos da comunidade, para saber como que estão, se a família está precisando de alguma ajuda ou se está tudo bem durante essa pandemia. E também para saber se eles têm acesso à internet. Então, vamos fazer uma pesquisa para saber quantas pessoas têm acesso fácil à internet. Caso a criança ou o jovem ou o adulto, porque a catequese, ela vai ser para o adulto também. Nós temos aí cinco que iriam crismar em abril, quando paramos, para atender a pandemia, para olhar a pandemia. Então, vai ser para todos. E quem não tem a internet, nós vamos contar com o apoio do Gensol, da Rádio Primeira Capital e do YouTube, o canal da paróquia, para nos ajudar. Então, nós vamos gravar através de áudios ou vídeos e vamos enviar para esses catequizandos. E futuramente, caso fique mais difícil, se a pessoa não tem internet, vamos pensar em algo impresso. Isso também para as comunidades rurais, não é isso? Também para as comunidades rurais. Camargos, Varginho, Combalho. Quando estava tendo a catequese normal, a presença da criança, da catequista, vocês tinham controle da presença. E agora, como que vocês vão controlar a presença? Saber se o catequizando está frequentando, está participando? Então, vamos criar primeiramente um grupo. A partir de amanhã, então, esse grupo no WhatsApp vai estar disponível para os pais poderem entrar nele. E aí, como que nós vamos controlar essa presença? Todo domingo, o catequista vai trabalhar um tema. Então, a criança, o jovem, o adulto, ele vai poder escolher. Ou da liturgia diária, ou sobre o tema trabalhado dentro da catequese. E vão criar, ou uma frase, uma música, ou um teatrinho com a família. E vão enviar através desse grupo. Lembrando que, a partir de domingo que vem, será contado como presença. Igual o senhor mesmo disse. Por quê? Quando voltarmos aos encontros presenciais, nós vamos pegar, então, essa sondagem. Quantos de porcentagem, porque a arquidiocese pede 75% para avançar para uma outra turma. Então, nós vamos ver como que foi essa presença para a criança ou o jovem poder realizar o sacramento e seguir adiante no seu processo de iniciação. Então, nós agradecemos aqui a presença da Fernanda. Se tiver alguma outra dúvida, também vai ter o grupo do WhatsApp para os pais. Pode ligar também. Pode entrar em contato sempre. Então, é importante aqui saber que é uma catequese como se fosse presente. Então, a presença através desse controle. E aí, nós pedimos aos pais que ajudem seus filhos a fazer nesse dever de casa. Por quê? Não é muito difícil. Participa da missa. Tem a primeira leitura. Tem a segunda. Tem o salmo. Tem o evangelho. Tem a catequese, que vai ser dada no final da missa também, breve. Então, a família ajudando o catequizando, no caso do adulto, ele faz sozinho, vai enviar então para ele esse material para o grupo de catequistas. E, padre, lembrando que algumas crianças não estão cadastradas no controle da paróquia. Então, se algum pai ou alguma mãe não recebeu a ligação do catequista, a gente pede que entre em contato com o Alessandro no escritório paroquial para a gente cadastrar a criança e ela receber todo o apoio. Muito bem, todos entenderam, então?